Fala pessoal, sejam todos, muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, vocês estão vendo aí, estamos com a Bruta ainda, tá? Estamos nos últimos dias, amanhã a despedida dela Poucos dias a gente ficou com ela, só pra gente fazer um testezinho, gravar algumas coisas pra vocês Não deu pra gente testar muito, choveu essa semana, aliás choveu ontem, mas choveu pouco Eu queria pôr ela no barro, mas o que choveu nem formou barro, olha como que tá a estrada Nem tem barro, tá vendo? E fazer o que? E estamos nessa correria pra par de solo, tudo aí Mas deu pra aproveitar um pouco ela, vocês viram indo na cooperativa buscando, fazendo os corres com ela Vocês viram fazendo o teste do bag com ela, né? Quem sabe mais pra frente a gente não tem chance de trazer a caminheta de novo aqui no canal Pra poder fazer mais testes e poder fazer mais coisas, né? Que a gente foque só nela por causa que agora não tem jeito, né pessoal? Estamos perto de plantio aí, vocês sabem que chegando perto de plantio não tem o que fazer A gente tem que preparar solo e correr atrás das coisas Logicamente que na companhia de uma caminheta dessa, você passa a fazer suas coisas com mais conforto, né? Mas tenho certeza que não vai faltar oportunidade E é isso aí, estamos chegando no sítio já Vamos agradear, como disse pra vocês, deu uma chuvinha de 17 milímetros Que pra terra que tava seca, seca, não foi quase nada Foi meio que instantânea, do jeito que caiu, já sumiu a água, né? Mas é isso aí, estamos chegando aqui no sítio Pegou o trator, a gente lavou o trator ontem Pra... O último vídeo que eu tava gradeando, o que aconteceu? A chuva chegou bem junto E não choveu, choveu, deu aquele chuvisqueirinho Daí o trator ficou... Sabe aquela mistura de barro com poeira? Os vidros tudo sujo Eu falei, não, preciso dar um jeito de sair Porque pra trabalhar assim é ruim Você não enxerga nada Ixi, é complicado Mas deu tudo certo, tá? Agora vamos pegar o trator aí E bora e gradear, terminar aquela gradagem Lá que já era pra eu ter terminado E por causa da chuva a gente não terminou Bora lá E por causa da chuva a gente não tem um jeito de sair E por causa da chuva que a gente não tem um jeito de sair E por causa da chuva, a gente não tem um jeito de sair E por causa da chuva que a gente não tem um jeito de sair Eita só pessoal Nem poeira está fazendo direito Olha aí Já quisemos os dois Embesinho de cima, estamos terminando isso aqui Depois falta só os dois Do meio Se hoje a gente termina Depois que a gente Gradear aqui, só vai faltar Subsolar, depois é só Bantil, não vai precisar nivelar Porque canas não precisam nivelar porque a gente Faz sulco, o sulco é muito grande Não precisa nivelamento Galerinha, minha mãe está aqui Veio trazer almoço O que é isso aí? Esse? É Docinho de mandioca Aí ó De comida tem arroz e feijão Bistequinha de porco Saladinha de alface Sucro de quem mãe? Garanja Sucro de garanja Aí tem banana, maçã E doce de mandioca Vamos comer Bora lá Bora lá E depois vai chover de novo hein Fico Será que vai? Está muito quieto A comida está engraçando Como que está falando? Não tem previsão Não tem previsão? Não 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 é outro gosto Porque o povo começou a plantar sódio já em algum lugar É? Mas choveu muito lá né Será que dá para plantar a música que vem só? Uhum Choveu muito lá Não tem previsão Não tem previsão Não tem previsão Não tem previsão E aí, pessoal, do almoço e partimos aqui para o segundo nível, o último nível, tá? Tá cortando bem a grada, porque ele tá molhado a terra, né? Minha mãe tá aí comigo tirando umas pedrinhas. Se não, se vai dar tempo de eu terminar esse nível hoje, talvez fique um pouco para amanhã. De cima eu já fiz. Pessoal, parei aqui para ver como que tá, né? Ó, ela tá bem molhada. Falta só esse nível aqui, tá? Eu lasquei o pau fazer. Hoje não fiquei gravando muito por causa para terminar logo. E mesmo assim hoje não vai dar para terminar, você acredita? Porque daqui a pouco vai começar a escurecer. E eu preciso ir embora, porque hoje eu preciso buscar a garista no serviço dela. É, pita de casado, não é verdade? E é isso aí, ó. Lá para baixo eu fiz outro dia, vocês viram? Vocês acompanharam? Peguei a chuva aí, né? Mas é que eu termino rapidinho amanhã, já deixei engatado também, ó. O cultivador. Daí a gente vai cultivar cana. Deixa eu ver demais. Você tá doido. Então mudança de planos, amanhã vem subsolar. Eu vou terminar com a grada e depois a gente pega o subsolador. Bora então. Eu vou terminar com a grada e depois a gente pega o subsolador. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal Cheguei em casa, cheguei aqui no sítio Bom, tá difícil de terminar lá Mas amanhã a gente vai terminar de gradear E já vai engatar o subsolador E a gente já vai começar a subsolar com o subsolador de sete hastes Pra quem não conhece, eu vou mostrar pra vocês Bora lá Pra quem não conhece, esse é onde tá cheio de roupa pendurada Que é a roupa do meu pai, de roça Tio, lona, essa é a bagunça da turma aqui Tá, esse aqui é o nosso subsolador Subsolador de sete hastes De 45 centímetros De profundidade Será que o D6 não vai puxar ou não? Amanhã nós veremos Então fiquem ligados aí no canal, tá? Verifica se tá inscrito, verifica se o sininho está ativado Me segue aí nas redes sociais Vou ficando nessa E até amanhã, até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau